Olá galera, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ouvir a melodia do coleiro Tui Tui Antes de seguir com o vídeo, deixe seu like e não esqueça de se inscrever para ajudar no crescimento do canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.